E aí galera, estamos no evento, tá lotado né amor? E tá enchendo viu galera, vocês vão ver, tá top demais, tá difícil achar a vaga, conseguir uma vaga da hora ali, vamos mostrar pra vocês, vamos que vamos Deixa eu segurar a câmera direita aqui, vamos lá galera, olha só, orneteira igual que eu tinha, linda, top demais E aí ó, olha essa aqui ó, essa aqui é difícil de ver viu rapaziada, isso aqui, como é o nome dela mesmo, é R7 Galo né? Acho que é, 750F, CBX, olha ela tá bonita hein, olha Olha R1 Zona, aí sim hein, ô motoca boa viu galera, muito linda viu, olha essa que doida, diferenciada hein, olha essa cabra zaca aqui mô É R1 Zona, 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 olha aquela ali do outro lado, Triumph Olha rapaziada, olha essa Triumph aqui, é diferente hein, doida demais hein, olha Vamos andando, vamos andando, olha essa aqui, olha essa aqui vestrão, é vulcão, vamos andando Olha essa aqui ó, Royal Field, corra exército, verde musgo, doida hein Olha aí onde que eu consegui parar a moto galera Parar a moto, toca aí hein, lugarzinho bom hein, tem uma S1000 aqui também linda pra caramba, olha que escape doida hein, olha Bonito demais, diferenciada hein, essa Ducati aqui também doida hein, olha, bonito demais Olha os barzinhos galera, olha, muito motoca da hora hein, uma Fireblade, olha linda ó, esse modelo é top viu Olha aí Ronan, cadê você Ronan? S1000, não é malinha né, legal né, muito top, triple black, porque não tem garoto Temos ali também várias ali do lado, olha lá, S1000M, o evento tá cheio rapaziada, e dá seda ainda hein Da hora demais, lá vai ter show lá dentro, tá tendo loja, barraquinha de roupa Da hora demais Olha a G310 GS, bonita hein, igual do Renatão hein, Renatão, tamo junto hein, calor Tinha calor né, solzinho, e eu tô segurando a minha aqui ó Da hora viu galera Olha aí a Lud apaixonada com essa aqui ó, triple black, linda viu Muito bom o evento Agora são, é quase meio dia, a gente... Tá bom, meio dia e 10 Meio dia e 10 A gente deve ficar aqui até umas 4 horas Pra não pegar estrada de noite né rapaziada, aqui Bate e volta, vocês já viram como é que é né Bonito ó, CBR 600F, azul Eu acho bonita demais essa cor E essa motinha anda viu fi Muito boa Lá atrás rapaziada, tem um encontro de carro antigo Na prainha Vou filmar um pouquinho pra vocês aí Meu brother André aí ó, aqui apaixonado com carro antigo Podia ter vindo hein André É, top demais aí ó Tem uns Dodge ali, um Impala Aí Ian ó, do jeito que você gosta ó Top hein? Difícil de ver viu rapaziada Aqui nós temos as raridades ó Aqui nós temos as raridades ó Eu não sei o nome desse primeiro aqui Ó Ó Ó o SS galera Nossa esse SS aqui não tem boca Ó Pode falar o que quiser, é muito bonito Olha Olha esse Que da hora hein Ó Vamos dar um giro rápido aqui Pra mostrar os carros pra você Pra gente voltar pro evento de moto Nosso foco é moto né Amarelão ali também ó Parecendo com o Dodge do André Olha esse aqui Teto solar Passatão Que doido hein Banco Recaro Olha Lindo Difícil de ver viu rapaziada Tetão ainda hein Tá doido Outro aí ó Da hora Lindo também hein Olha Sem nem qual que é mais bonito Novinho Muito top viu Olha Olha esse verde galera Top Pneuzão traseiro maior Maior Chique demais hein Olha o interior Imagina o tanque isso aqui é confortável mano Cê tá doido Olha Ali tem uma prainha lá da hora demais Quem quiser dar um tibum hein Olha o Nilbito ali Olha o Nilbito ali Igual que eu tinha Mostra esse grandão aqui Nem sei qual que é o nome desse aqui Ford Landau Ah Doido demais hein André Igual o seu hein Automático Automático não né Nem sei se é automático, manual acho Doido Diferente hein mano Ó Da hora demais hein Rapaziada eu tive um golfão desse aqui verde Rebaixado O carro era lindo demais mano Era muito bom Aí Top É isso aí galera Daqui a pouco a gente volta hein Tamo junto Aí galera Várias lojas aqui ó Com roupas aí ó Kavazaki, Rallyday, Honda Tem de tudo aí mano ó Olha que doideira Pra quem quiser ir ó Tudo enquanto é tipo aí de roupa Top demais Aí ó Aí ó Tá enchendo hein galera Tá enchendo hein Tá enchendo hein Tá enchendo hein Aí ó Mochila Suzuki Drive BMW Tem de tudo aí ó Tá enchendo Da hora demais galera Da hora demais galera As calças aí ó De couro né bebê Isso aqui é pros raleiros né amor Raleiro 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 deve ser Gosta pras crianças brincar aí ó Tá enchendo Vamo que vamo galera Vamo que vamo galera O evento tá enchendo Da hora demais o rolê hein Olha que as 800 linda Essa aqui pra mim é a mais linda de todas ó Tanque atrás Tá até vendendo aqui ó Bonita demais né Da hora galera Da hora Vou ter que tirar essa blusa Tô morrendo Sério Vou lá fora Galera Pega a visão Nessas três Olha Essas ZX10 preta com verde Linda demais Olha Caprovic Cê tá doido fi Titânio hein mano Titânio Olha a cor do escape Ó É verdona S1000 Nossa senhora hein Que trio hein Ó Olha essa verdona Muito bonita viu Essa aqui tá com escape monstrão hein Ó Ó Olha o painelzinho Doida viu Comenta aí qual vocês acham mais top É a verde ou a preta? Amor Preto ou verde? Preto Preto Olha Bonita Retrovisor stealth Doida demais hein Olha essa aqui tá zerada hein Não é uma blusa novinha Ó Ó Ó E essa Ducati aqui tá diferente Esse detalhe branco Ó Ó Top viu galera Body blade amarela Ó Nessa mil zona M aí ó Doida demais Ó Ó Body blade amarela Ó Body blade amarela tá bonita hein Ó Tá a hora hein Ó Ó Tanto de mala amor Não é desculpa Não é desculpa É Tá bom Pois é Olha que cara parece que ele vê Mas ele tava vindo tá Tá Pois é Já tá indo embora O que você achou do caminho? Bom Apesar que a estradinha tá meio buraqueira ali né Só na hora de chegar É Depois de bando espaço que é difícil Mas aí galera Cada hora tá enchendo mais hein Eu vou gravar Pra você até a câmera descarregar hein É não bebê? Moço a cara essa aqui ó Olha aí rapaziada A cara dela essa aqui ó Dá pra você viajar pra Argentina Colocar as malas Olha aí galera Quem não for inscrito no canal aí Já se inscreva aí Deixa o like Fechou? Esse aí só vídeo top aí Pra vocês aí Esse aqui você só vê no 4 cilindros na estrada hein Olha os adesivos dessa triple black aqui Que top Olha só Acho que nem o original não Esse adesivo do lado É bonito ó Tô doida viu E essa aqui é 1200 hein Top demais Top demais S1000R igual do Mirum ali ó África Twin linda também aqui ó É Twin 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 É Twin que fala não É Africa Twin É Twin Da hora hein galera Da hora demais Vamos ali dentro ali ver o negócio Rapaziada Aqui tem uns negócio de comer aqui ó Aí nós vamos ver se pega uma fila aqui Pra gente comer que deu fome já mano Aqui ó Cheio hein Nossa E aí Parece que é macarrão do pão Macarrãozinho da hora ali né Olha galera da hora hein É coisa que oака 大 assentou Muito bem É É É É É